Crianças, boa tarde família, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá bom? Sou a professora Ilza do Minigrupo 1A e hoje a minha proposta de atividade é a pintura carimbo com rolos de papel higiênico, papel toalha, tá bom? Que tem como objetivo trabalhar a criatividade, a imaginação, coordenação motora da criança, concentração e atenção. Vamos lá, crianças, pintar? Ah, antes eu quero falar que a mamãe pode fazer o formato que ela quiser, dos carimbos, círculos, olha. Aí vai precisar da folha de sulfite, um pouco de tinta e a gente vai carimbar. Olha, que legal. Trabalhar a tensão. Eu fiz o coração, esse coração é pra vocês, tá bom? O meu coração e sou com muita saudade de vocês, tá bom? Aí vou mostrar como vai ficar no coração, na folha. Olha que legal. Vocês podem fazer, crianças e mamãe, o desenho que vocês quiserem, tá bom? Então, fica do gosto de cada um. E a criatividade, é aí que entra a criatividade, a imaginação. A gente também pode criar algumas formas, como eu já falei do coração, né? Vocês também podem criar outras. Podem criar triângulos, quadrados, círculos. Depois eu mostro, tá? Como vai ficar. Fiz também uma florzinha. Depois eu mostro de pertinho pra vocês como fica, tá, gente? Mas é bem legal. Mamãe, papai, faz aí com seus filhos pra explorar a criatividade deles e a imaginação, tá bom? Vamos fazer outros círculos, crianças? Trabalho é a cor também. Pra essa atividade eu usei o vermelho, o verde, o azul. Não precisa de várias, muitas cores não. As cores que vocês tiverem. Olha, aqui eu usei, tô fazendo o coração verde. Verde, de esperança que essa pandemia acabe logo pra gente voltar pra sala de aula, tá bom? Olha isso como ficou bonitinho. Vamos fazer mais círculos? Então é isso, criança. Olha, deixa eu mostrar como ficou. Mamãe, papai, faz aí em casa, tá bom? E me manda o retorno no Google Sala de Aula. Por meio de fotos, vídeo, mostrando a criança fazendo, tá bom? Olha que legal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí a dica, tá bom? Beijos. Tchau, até o próximo vídeo.